Atenção breves, vem aí, a primeira cruzada evangelística fluvial da Assembleia de Deus, dia 23 de julho, a partir das oito horas com evangelismo, na área missionária Ribeiro de Querite, no Igarapé do Lago, e às quinze horas, saída da balsa Oliveira Nobre, do Porto Oliveira Nobre, para a primeira cruzada evangelística fluvial, vá de barco, de lancha, de rabeta e participe. Participação dos Polos dois, três, quatro e cinco, e do Campo Nova Jerusalém, no Rio Abacate. Realização Polo um da Assembleia de Deus, apoio, navegação Oliveira Nobre, Assembleia de Deus em breves, a obra não está terminada.